A receita de hoje será bolo de cenoura zebrado. Para este bolo você vai precisar 2 xícaras e meia de chá de cenoura ralada 3 ovos 1 xícara de chá de óleo 2 xícaras de chá de açúcar 1 colher e meia de fermento em pó químico E 3 xícaras de chá de farinha de trigo Para iniciar a receita Iremos começar colocando todos os ingredientes líquidos no liquidificador E por último colocaremos o açúcar Nesta receita não iremos colocar para bater no liquidificador a farinha de trigo Vou colocar E aí E aí E aí E aí Bata no liquidificador até obter uma massa lisa e homogênea Após isso coloque na farinha e misture aos poucos com a ajuda de um batedor Misture até a massa ficar homogênea Divida a massa após colocar a farinha de trigo em duas porções Após dividir iremos pegar a parte que ficou no liquidificador E colocar 100 ml de água e 3 colheres de sopa de chocolate em pó E levar para bater Após as massas estiverem prontas Nós iremos começar o processo do bolo Para que ele fique zebrado Iremos colocar bem no centro da forma Um pingo De massa de cenoura Iremos colocar em cima A massa de chocolate Novamente A massa de cenoura Após a de chocolate A de cenoura Novamente E a massa de cenoura 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 Após pingarmos as duas massas intercalando, iremos levar para assar em forno a 180 graus. Levar para assar em forno a 180 graus por 50 minutos. Após assado, o bolo fica dessa forma. Agora é só esperar esfriar, desenformar e servir. Se você quiser aprender a cobertura, assista o vídeo sobre ganache. Bom apetite! Após o bolo assado, estarei aplicando a ganache. Cubra com a ganache, leve para gelar. E sirva. Bebo com a ganache.